O céu mudou o ângulo Por entre as mentiras O mundo se agotou Por entre falsidades mentiras Constrói E desvinculam Todas as gravuras De um herói Controlam Desvinculam Todas as ações De um herói Quem não constrói Destrói Quem não dá amor Planta desamor Corações Mal criados Eles vivem Por ser mal amados Eles vivem Querem mais Por muito mais Roubam Eles querem Roubam toda a consciência E todos querem Desvaldar 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 Com a desgraça dos outros Com a desgraça dos outros Tão Com a desgraça dos outros Por entre falsidades mentiras Com tosse, desventulam todas as bravuras de um herói As bravuras de um herói São os antes comunistas, são o instante Comunistas, são os comunistas Quero melhorar o mundo